Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E a gente sabe que por conta da SEC, determinações estatais, que é equivalente a CVM aqui no Brasil, a Ripple não tem ficado muito feliz e ainda paira uma sombra acerca do futuro que haverá daqui em diante. E a gente não sabe exatamente o que vai ser da Ripple, tá? Mas no contexto geral, eu acredito que tem aí uma 70% de chance da Ripple se sair bem e o XRP dá tudo certo. E no fim das contas, existem três possibilidades diante da SEC versus XRP. A primeira possibilidade é a SEC olhar pra Ripple e falar assim, olha, realmente o que você tem são valores imobiliários, me paga aqui a multa e a partir de agora comece a regulamentar-se. Essa é a primeira possibilidade, que no fim das contas não vai ser muito positivo pra Ripple, mas pros holders do XRP ainda vai ser uma notícia maravilhosa. Pode ser que a Ripple venha a ganhar o processo aí da SEC, que é uma possibilidade bem plausível, tem alguns analistas que acreditam que isso é o mais provável que vai acontecer. Ou, em último caso, a SEC iria banir a Ripple e sua respectiva XRP. E daí ela ia abrir o espaço dela em outro lugar, ia ser sediada em outro lugar, só que até então, nesse meio caminho, ia ter uma desvalorização muito forte, até ela conseguir se restabelecer. E a gente sabe que tem moedas maravilhosas, só que por conta de manchas em seu passado, acabaram não tendo um avanço muito forte, que é o caso da Nano, por exemplo. A Nano tinha tudo pra substituir o Bitcoin em 2017, e a BitGrayl veio lá, falou que teve um problema na blockchain da Nano, e no fim das contas era a própria BitGrayl, a corretora, que tava com problemas. Até você mostrar que focinho de porco não é tomada, muita coisa acontece. Bom, meus amigos, mas o interessante é que, independente da direção que a coisa vai seguir, ainda assim a Ripple tá mais forte do que nunca, e tá agora preparando um fundo de 250 milhões de dólares pra apoiar artistas e desenvolvedores do mercado NFT. Tá? A modinha do NFT, aos poucos, tá passando, mas mesmo depois que essa moda passar, ainda assim o NFT estará presente em nossos dias, né? Então, existem muitas tendências que vêm e depois que elas vão embora, deixam muitos vestígios e mudaram os lugares por onde elas passaram, né? Igual no YouTube, a última moda recente que tinha era podcast, todo mundo fazendo podcast, podcast pra cima e pra baixo. Agora isso tá passando um pouco, mas ainda assim os podcasts vão se manter firmes e fortes. A modinha foi embora, mas restou aí canais relevantes e muito interessantes, ainda que você pode acompanhar a respeito de podcast. E com NFT, pessoal, a mesma coisa. É a moda do momento, e a Ripple está certíssima em trabalhar com NFT. Eu, particularmente, não sou holder de XRP por questões filosóficas e sei que a XRP vai valorizar. Eu, de fato, acredito que a XRP vai valorizar, só que eu preferi depositar meu dinheiro em outras criptomoedas. E talvez venha alguém aqui, um ano depois que eu gravei esse vídeo, quando tiver uma valorização tal, ó, o que você diz agora? XRP valorizou tanto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas assim, também eu tô investindo em vários tokens, várias moedas e também você não sabe que moeda que eu tô trabalhando, né? Então já pra prevenir, já tem que falar esse tipo de coisa. Mas a questão é, pessoal, acho que vai dar bom pro XRP num contexto geral, tá? E como o mercado das criptos todo é um mercado de alta, mesmo que o desempenho do XRP não seja uma coisa forte, ainda assim, no contexto geral, vai ser um movimento de alta, se você for olhar médio e longo prazo. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais!